Questão 2 Em relação a um transformador defasador com controle automático de fase é correto afirmar que seu uso é indicado para Então Aqui só vou dar uma ênfase no é correto porque a banca às vezes quando gosta de botar o incorreto ou a exceção Então a gente quer a resposta correta Olha só, considere que você tem um barramento, outro barramento No meio do caminho você tem uma linha que eu vou representar por uma reatância porque seria o valor maior em relação à resistência Aqui você tem um fasor tensão V1 e aqui você tem um fasor tensão V2 A potência que flui da barra 1 para a barra 2 Vou botar assim, a potência que flui Melhorar esse P, esse P pode ficar mais bonito A potência que flui é igual ao módulo da tensão V1 Módulo da tensão V2 Sobre a reatância Deixa eu colocar aqui, a reatância indutiva inclusive, né A reatância Vezes o seno Do ângulo Da tensão 1 Menos o ângulo da tensão 2 Posso perfeitamente indicar também Que esse V1 aqui Vou botar aqui mais para baixo Para deixar bem claro Tem um módulo E tem um ângulo que é θ1 Que é esse aqui Assim como V2 tem um módulo E tem um ângulo Que é esse θ2 Então eu quero que você veja Que você pode controlar A potência ativa Fornecida por um De um abarramento para o outro Fazendo algumas coisas Você pode alterar A reatância Pode Você pode botar Capacitão paralelo Por exemplo Para alterar a reatância Em tese você pode Vamos lá Considerar aquelas que são As alternativas mais Mais fáceis de serem feitas E feitas na prática Você pode alterar As tensões dos barramentos É uma possibilidade Mas lembrando que você Quando altera as tensões dos barramentos Você também altera A própria fase Mas jóia Você pode alterar As tensões dos barramentos É uma possibilidade A outra é você alterar Os ângulos de fases Poxa Mas como é que eu vou alterar O ângulo de fase Usando o transformador Cuja função é Criar defasamento O transformador Defasador Vou pegar um jeito melhor De fazer a marcação Um transformador Defasador Com controle automático De fase Automático é porque Ele já sabe Ele já tem programado Dentro De algum sistema Aquilo que ele deve fazer Então não é exatamente A interferência humana O valor que ele deve Ajustar a fase Já é algo Pré-programado Daria para dizer Assim Então a função Desse transformador Defasador Tem muito a ver Com alterar O ângulo Porque se você altera O ângulo Você altera o seno Da defasagem Entre eles E portanto Altera a potência ativa Entendido Entendido isso A gente vai discutir As respostas Item A Controlar os intercâmbios De potência ativa Entre áreas Sabe o que você faz Nesse momento Mais E mais Por que motivo Marcou mais e mais Não marcou nem certo Nem errado Porque quando você Tiver resolvido a questão Você tem que ficar Focado no fato De que o transformador Defasador Altera o ângulo De uma tensão Numa barra E portanto Pode fazer com que A potência ativa Entregue de um ponto Ao outro E se altere Por via das dúvidas Falou potência ativa Entre Então você pode Ficar atento a isso Injetar potência reativa No controle de barras Remotas Potência reativa Não está na jogada É potência ativa Que você consegue fazer De forma mais simples O controle Usando o transformador Defasador Regular as magnitudes Das tensões Nodais Não Porque ele falou Magnitude E o transformador Defasador Tem como propriedade A fase da tensão E não a magnitude Então isso aqui Está errado Regular o fluxo De potência ativa Nos ramos Onde são inseridos Aqui já ficou Bem melhor Por que motivo Quando você usa A palavra áreas Você está se referindo Tipicamente a uma região Enorme E uma região enorme Esse intercâmbio de potência É muito determinado Na verdade Pelo próprio consumidor É diferente Quando você tem Uma linha de transmissão Uma linha de distribuição No qual você precisa Regular essa potência A influência Do transformador Defasador Não chega a ser Tão grande Até o ponto De você Modificar uma área Inteira Apesar de que a área Aqui não está Claramente definida Do que as áreas Podem ser Grandes ou pequenas E pense que a área É uma região Que tem um monte De clientes Um monte de consumidores Então Regular o fluxo De potência ativa Nos ramos Onde são inseridos Tem muito mais cara De estar correto Do que o item A Por exemplo Então a gente fica A vontade De dizer Sim O transformador Defasador Tem como propósito Regular o fluxo De potência ativa Nos ramos Onde eles são inseridos Tá ok Tá ok Ficou bem melhor